Você já deve ter ouvido falar sobre a lindíssima geografia da Turquia, e dos tentadores passeios de balão pela região da Capadócia. As formações rochosas dão um espetáculo a parte de toda a rica cultura do país. Talvez o que você não saiba, é que por debaixo de algumas montanhas, existia uma cidade com 8 quilômetros de extensão. A cidade se chamava Derinkuyu, e contava com mais de 20 mil pessoas. Ela foi construída 85 metros abaixo do solo e até então, já foram descobertas 600 portas, que conectam salas enormes e corredores para outras habitações. Estima-se que a cidade foi construída no século VII a.C. como forma de habitar turcos que fugiam de guerras e invasões. A complexidade da construção é tamanha que ela era composta por armazéns, refeitórios, igrejas, adegas, poço, tubos de ventilação e muitas coisas que permitiam que as pessoas pudessem morar e trabalhar por ali. Outro ponto interessante sobre a construção desse local, é que os seus acessos foram construídos em formas de labirintos para confundir esses invasores. Desde 1965 essas cavernas são abertas à visitação, que chegam a 10 a 15% de toda a extensão das construções. Se você ficou curioso para desvendar essas cavernas, saiba que existem ao todo 36 cidades subterrâneas abertas para visitação na Capadócia. Com certeza vale uma passagem até a Turquia, só para presenciar uma construção tão antiga e intrigante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho